E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu queria saber antes de começar, é só no Rio que tá frio? Cara, olha isso, eu tô com o casaco dobro do meu tamanho e eu tô morrendo de frio. E vamos começar com o assunto. Se você acompanha o canal do meu irmão, você viu que ele tá gravando vídeo aqui. Eu tô gravando vídeo aqui agora, é um lugar diferente da nossa casa, não é lá o meu setup, não é o nosso quarto, né? Onde eu gravo e ele tá começando a gravar também. E o pessoal pergunta por que eu não tô mais postando vídeo de COD. Um dos motivos é porque eu tinha parado de jogar COD. Agora eu felizmente tô mais animado, voltei, joguei umas partidinhas ontem. Tá maneirinho, mas a W não dá pra jogar. Tô jogando só o BO2 mesmo. Mas cada hora, cara, cada hora eu tenho que fazer um tipo de obra no meu quarto. Olha a janela, agora tá sem janela, o bagulho lá tava sem mesa, tive que desmontar o setup inteiro e tal. E isso tá atrapalhando muito na questão de gravar vídeo de COD, né? Porque eu não tenho como levar um console pra sala e gravar na sala. Toda hora passa gente e fica muito ruim. Então a gente tá gravando aqui no escritório. Tá cheio de coisa pra lá. O fundo é meio feio, tem tipo um sofá meio velho, mala ali de viagem. Mas pra lá tem tipo umas coisas assim. E o pessoal queria saber quando que eu vou postar COD. Olha, a meu gato... Ela deu umas travadas, ela tá dando uma travada. E então, eu queria pedir uma coisa pra vocês aqui. Que tem que ser uma coisa pedida delicadamente, sabe? Não pode ser uma coisa que eu saia falando. Eu criei um Patreon. Você não sabe o que é Patreon ou Patreon, que você queira chamar? É um site onde, no caso, o criador de conteúdo, no caso eu, ou o youtuber, ou o cara que estiver fazendo algum conteúdo, ele pede pra quem apoia ele, ou seja, os inscritos, pra que doem dinheiro pra ele. Relaxa, eu não tô pedindo pra vocês me doarem, tipo, muito dinheiro. Eu tô pedindo um dólar, dois dólares. Cara, isso só se você quiser, beleza? Tipo, é pra ajudar, cara. É pra ajudar o canal. E antes você pense... Ah, você tá pedindo dinheiro pra gente, só porque você quer dinheiro e tal. Cara, eu vou investir isso nas live streams e tal. E tem recompensas, tipo, recompensas, entre aspas. Deixa eu entrar aqui no Patreon, só pra ler as recompensas pra vocês. Aqui, como eu tô gravando pelo computador, deixa eu mostrar pra vocês como é mais ou menos a página do Patreon. É uma coisa mais ou menos assim. Vocês vão abrir no computador. Aí aqui você pode escolher. Se você der um dólar, eu botei. Eu vou adorar saber que você está contribuindo para o desenvolvimento, para a evolução do meu conteúdo aqui no canal. Cinco dólares, eu agradecerei você no próximo vídeo. Sim, eu vou falar o seu nome aqui no vídeo, eu vou agradecer. Que nem eu tô fazendo agora? Então, eu vou falar o seu nome e vou agradecer pra você. Sete dólares, eu te mandaria uma mensagem, cara. No Twitter, no Instagram ou no Facebook. Agradecendo e a gente pode bater um papo e tal. Sete dólares. Dez dólares, eu vou fazer todas as opções em cima. E também eu vou te dar uma playlist das músicas que eu uso nos meus vídeos que eu já usei. Músicas das minhas montagens. Todas as músicas, tudo que tem copyright que você vai poder usar. E é, virado. E aqui, 15 dólares que seriam mais carinho. Eu não quero cobrar muito. Mesmo um dólar estando alto. Eu vou inscrever no seu canal, eu vou dar like e dar umas dicas aí pra você, se você quiser melhorar e tal. Isso se você pedir, é claro. E galera, por que eu tô fazendo isso? Isso parece meio mercenarismo, essas coisas assim. Mas é porque eu preciso, tá ligado? Eu preciso, tipo, investir. Eu preciso arranjar dinheiro de algum lugar. Eu preciso que vocês me ajudem a investir pra eu fazer vídeos pra vocês, entendeu? Por isso que eu tô pedindo. Não pensem que eu só quero tirar proveito. Não é nada disso. É mais pra eu fazer um conteúdo pra vocês, sabe? Porque o dinheiro que eu recebo do YouTube não dá pra comprar. Não dá pra fazer essas coisas. E eu ficaria super feliz, cara. Nem que fosse 2 dólares. Tipo, que você não precisa só escolher 1, 5, 7, 10 ou 15 dólares. Você pode escolher 2, pode escolher 4, pode escolher qualquer coisa, sabe? E no futuro eu vou mudando essas... Qual o nome? Qual o nome disso aqui? Isso é tipo recompensas, sabe? Eu vou mudando, vou fazendo outras coisas. Mas o link tá aqui na descrição, beleza? Eu vou ficar muito feliz, cara. Eu vou ficar muito feliz se vocês me doarem. E é por uma boa causa. Eu vou estar ajudando aqui. Vocês vão estar me ajudando a criar. Ó, eu vou falar, eu posso falar o nome de vocês. Vou mandar uma mensagem. Facebook, Twitter ou Instagram. Você tem um vídeo que quem dá isso, quem fazer isso, pode ver o vídeo que eu... Que eu... O vídeo, né? O vídeo que... Agradecendo, eu fiz um vídeo que só quem pagar, entre aspas, só quem der o dinheiro vai poder ver. E relaxa, porque esse termo, dar dinheiro, pagar, Tipo, um termo muito forte, sabe? Vocês não vão estar dando dinheiro. Tipo, um dólar, cara. Um dólar. Dá o quê? Dá 3,20 reais, dá por aí. Então, tipo, pensa que é uma boa causa. E o pessoal aí que viu o meu vídeo do... Quebrando a tela do celular. É, olha aqui como ela tá. É, eu não quebrei a tela, sabe? Tipo, eu tirei a tela do celular. E... Quebrei ela sem estar com o celular, sabe? Ela já tava quebrada. Ficou certinho. Então, é bom aí. Espero que vocês me doem, cara. Tipo, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz mesmo. E é isso aí. O link do Patreon tá aí na descrição. Vai ser sempre agora o primeiro link da descrição. E, por favor, tenham pena de mim. De que eu preciso disso pra investir na placa de captura. No programa de... Livestream. E todas essas coisas. Um abração do Ranger. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like aí. Eu sei que esse vídeo vai ter muito dislike. O pessoal vai estar achando que eu tô... Querendo tirar dinheiro. Mas, cara, só paga se você quiser. Só que eu vou ficar muito feliz, cara. E, tipo... Você pode até sugerir uma recompensa e tal pra vocês. E... É isso aí. Eu não quero ficar falando muito disso. Porque parece meio... Uma coisa errada. Mas eu queria pedir essa ajuda aí pra vocês. Já que vocês são meus inscritos. A gente tá quase chegando a 3 mil. Isso aí. Falou. Até a próxima. Nois. Um... O que foi. E... E...